Quem está de férias não quer ficar dentro de casa o tempo todo, né? Cansa! Hoje em Santarém existem boas opções de espaços públicos, como as praças, para fazer um passeio e principalmente levar a criançada. A Thaisa e o Guilherme vieram com toda a família passar as férias em Santarém. O casal mora com os filhos no município de Óbidos. Elas já viraram o ponto certo para levar a criançada. Ao ar livre e com brinquedos atrativos, as praças são opções para entreter os pequenos nesse período de férias. Aqui perto tem a Praça São Sebastião, que é muito linda também. É muito importante esses espaços públicos, porque dá oportunidade para todas as famílias, independentemente de classe social, aproveitarem um pouco da natureza, um pouco do urbanismo, de tudo um pouco. É muito importante para Santarém e para qualquer cidade da nossa região. Aproveitar os espaços públicos, a natureza, os ambientes para viver mais a realidade, conhecer mais a natureza, sair mais do mundo virtual para o real. É muito importante trazer nossas crianças para estarem vivenciando esse momento. Santarém tem muitas opções de lazer em espaços públicos. Bom para quem visita e muito melhor para quem mora aqui. A gente pode dizer que tem opção em sobra para as atividades, não só da criança, como de toda a família. Hoje Santarém foi abençoada para esse belíssimo rio Tapajós e também pelos investimentos públicos que hoje esses atrativos nas nossas praças vêm trazendo a família para que possa desenvolver essas atividades com as crianças. Aqui na Anísio Chaves é uma boa opção, tanto para os pais quanto para as crianças. É um lugar para caminhar, relaxar e, claro, praticar muitas brincadeiras. A Tainá que o diga. Ela está aqui quase todos os dias. Brincar de pira pega, brincar de pira cola, brincar de pira alta e brincar de pira se esconde. Você tem muitos amigos por aqui? Tenho, muito. Você costuma trazer a sua filha com frequência para brincar aqui? Sim, com certeza. O que ela mais gosta de brincar aqui? Ela gosta de brincar de pira pega com os colegas no parquinho ali, né, no escorrega e outras coisas que ela fica do tempo dela de criança, né. Entre os lugares mais visitados nesse período está a Praça do Pescador. É, hoje Santarém, ela tem muitas opções. As nossas praças de lazer, como a própria Anísio Chaves, nós temos hoje na Grande Orla de Santarém, que de ponta a ponta, a gente tem várias praças como na Tiradentes, a Praça do Mascotinho, a Praça da Vila Arigó, que são praças que você pode contemplar o rio, contemplar o pôr do sol, levar as crianças para um piquenique. Então tem muitos atrativos hoje nas nossas praças. Inclusive, a maioria das nossas praças, como a Praça do Sebastião, nós temos parquinhos de diversão e nossa principal praça, que é a Praça de Eventos aqui da Anísio Chaves, onde aqui a gente contempla muitas atividades esportivas. Vai do skate até o vôlei, o pedal, onde as crianças têm um espaço pra correr, fazer um bom piquenique. É importante a gente estar estartando as famílias, esses logradouros públicos que a gente tem. Tem desculpa pra ficar só em casa, né, entediado ali. Tem desculpa pra ficar só em casa, né, entediado ali.